O que tá no jeito, é o Carlos Alberto Rocha, decolou, foi bora É todo o portal da equipe do Mano Magato, tudo que não é a porta do gato O mundo vai ser, tá feio, pra matar ele, pode ser É o Carlos Alberto Rocha, que é a Aleluia violência